Você, investidor, está buscando uma corretora de valores que ofereça, além de bons serviços, baixas taxas de corretagem e custódia para maximizar o rendimento dos seus investimentos? Então confira este vídeo até o final, que veremos o comparativo de custos e taxas de nove das principais corretoras do país, inclusive algumas apresentando taxa zero em todos os serviços. Veremos tudo isso depois da introdução. Bem-vindo ao Monetizando, onde você encontra tudo sobre ganhar e administrar melhor o seu dinheiro. E o primeiro passo para isso é se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Corretora de Valores é uma instituição financeira que funciona somente com autorização do Banco Central e que é fiscalizada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. A função de uma corretora é fazer a ponte entre pessoas ou empresas que querem investir, e os bancos, fundos de investimentos e também a Bolsa de Valores, que oferecem diversos tipos de investimentos. Assim, quem quer negociar no mercado financeiro precisa usar um sistema intermediário de uma corretora de valores, que executa os pedidos de compra e venda e verifica a conclusão das transações. E para realizar esses serviços de compra e venda de investimentos, as corretoras cobram as chamadas taxas de corretagem, que variam de uma instituição para outra e de acordo com o tipo de operação executada. Saber o valor dessa taxa é muito importante para o investidor, pois quanto maior for o custo, maior é o impacto na rentabilidade do seu investimento. Por isso, o ideal é buscar as corretoras que ofereçam a menor taxa de corretagem. Pensando nisso, o canal elaborou uma comparação das taxas cobradas por nove das principais corretoras de valores do Brasil. Aqui estão BTG Pactual, Clear, Easy Invest, Genial, Modalmais, Orama, Rico, Toro e XP. E os serviços comparados foram abertura de conta, aplicações em tesouro direto, renda fixa, fundos imobiliários, fundos de investimento, ações, day trade de ações, ETFs e BDRs. Das nove corretoras, a Modalmais é a única que trabalha com sistema de planos mensais. São cinco os planos com valores diferentes. Para efeito de comparação, vamos adotar os valores do plano gratuito com corretagem zero. Nos cinco primeiros serviços comparados, taxa de abertura de conta, corretagem para aplicações em títulos do tesouro direto, corretagem para aplicações em renda fixa como CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures, corretagem em aplicações de fundos imobiliários e demais fundos de investimentos. Nenhuma das nove corretoras avaliadas cobram taxas nem de corretagem nas operações nem de custódia. O único detalhe é que a corretora Clear não comercializa fundos de investimento nem ativos em renda fixa. As aplicações em títulos do tesouro direto possuem uma taxa de custódia que é cobrada pela B3 e não pelas corretoras. A taxa de 0,25% ao ano incide somente em clientes que possuem mais de R$ 10 mil em títulos. Já os fundos possuem sua taxa de administração, que é variável, e dependendo do fundo, podem cobrar ainda uma taxa de performance. Para a compra e venda de ações é que começam as diferenças entre as corretoras. Aqui foi relacionado somente os valores das operações por home broker. O valor de corretagem da BTG Pactual em ações é decrescente. Começando em R$ 4,50 podemos chegar a R$ 0,25 por ordem executada, de acordo com o volume negociado no mês. Isso tanto para operações normais de compra e venda, quanto em operações do tipo day trade. A corretora Easy Invest cobra os valores de R$ 4,99 para operações em lotes de ações padrão e R$ 2,49 em lotes de ações fracionárias. Valores por ordem executada, tanto em operações normais, de compra e venda, quanto do tipo day trade. A genial cobra os valores de R$ 2,99 no lote padrão de ações e R$ 0,99 por ordem no lote fracionário. Valores para operações normais. Já em operações day trade é cobrado o valor único de R$ 0,99 por ordem executada. A modal mais cobra o valor de R$ 1,99 por ordem executada em operações de compra e venda normais. Em operações day trade cobra de R$ 1,49 a R$ 0,99 por ordem, dependendo do plano mensal contratado. A Orama utiliza a tabela regressiva de valores, variando de R$ 4 a R$ 0,20 por ordem executada, dependendo do volume negociado no mês, tanto em operações normais quanto em day trade. A corretora XP cobra os valores de R$ 4,90 por ordem em operações normais de compra e venda e R$ 2,90 por ordem em operações day trade. As corretoras Clear, Rico e Toro possuem taxa zero para negociações de ações. Em negociações de ETFs e BDRs, também há diferença nos valores e formas de cobrança das corretagens entre as corretoras. A BTG Pactual adota os mesmos valores cobrados nas ações, tabela regressiva de valores, variando de R$ 4,50 a R$ 0,25 por ordem executada e dependendo do volume negociado no mês. A Easy Invest cobra R$ 2,49 por ordem executada em BDRs e taxa zero para negociações de ETFs. A Genial possui taxa zero para ETFs de renda variável e cobra 0,25% para ETFs de renda fixa. Para BDRs é cobrado o valor de R$ 2,99 por ordem em operações normais e R$ 0,99 por ordem em operações day trade. A modalmais cobra o mesmo valor para ETFs e BDRs, R$ 1,99 por ordem executada. Nos ETFs, a Orama cobra os mesmos valores das ações, utiliza a tabela regressiva de valores, variando de R$ 4,00 a R$ 0,20 por ordem executada, dependendo do volume negociado no mês. Não foi encontrado valores no site da corretora para negociações com BDRs. A XP cobra o valor de R$ 4,90 por ordem em ETFs. Os BDRs cobra R$ 4,90 para operações normais e R$ 2,90 para operações do tipo day trade. As corretoras Clear, Rico e Toro são as únicas que apresentam corretagem zero, tanto para ETFs, quanto para negociações com BDRs. Feito o comparativo, o destaque fica com as corretoras Rico e Toro, que possuem taxa zero em todos os serviços destacados neste comparativo. A Clear fica em terceiro lugar, pois apesar de também possuir taxa zero, não negocia ativos em renda fixa nem em fundos de investimento. Lembrando que este comparativo é apenas de custos e taxas cobrados pelas corretoras. O interessante é avaliar não somente o valor cobrado, mas também a qualidade do atendimento, as opções de investimentos e os diferenciais de cada uma. E aí, o que achou deste comparativo? Gostaria de ver mais comparativos como este aqui no canal? Comente aqui embaixo. Se gostou do conteúdo de hoje, curta e compartilhe este vídeo. Por hoje é isto, um grande abraço e até o próximo vídeo.